A Agenda Cultural deste final de semana está sensacional com eventos tradicionais aqui em Poços de Caldas. Eu começo conversando com o pastor José Ayrton Nunes para falar da quarta edição da Sinfonia da Paz. Quarta edição é sinal que já está virando tradição aqui na cidade. Sim, com certeza. É um prazer falar com todos os telespectadores da Agenda Cultural. Estamos agora na porta. Daqui a pouquinho, às sete e meia, estamos iniciando a quarta edição da Sinfonia da Paz. Você é nosso convidado. Ainda dá tempo. E o que promete essa quarta edição? Muitos músicos, repertório variado? Sim, a nossa orquestra filarmônica adoração da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém com muita satisfação estará se apresentando aqui nessa praça. e temos aproximadamente 80 músicos, fora o grupo de jovens, de crianças que virão se apresentar. Terá um cantor, Melke Vilar, vindo da cidade de São Paulo, que já está na cidade para se apresentar conosco daqui a pouco. E você é nosso convidado. Legal, muito obrigada pela sua participação, pastor. Agora aqui junto comigo o maestro Agenor Ribeiro para falar da 55ª edição da Sinfonia das Águas que vai acontecer no sábado aqui no Parque José Afonso Junqueira também. Bem, muita, a expectativa é grande, a emoção também. Emoção também, que começa na sexta-feira com a Ayrton, o pastor Ayrton, com a orquestra maravilhosa que eles têm na filarmônica adoração, que é fantástica, fantástica, né? Já traz aquele espírito todo de paz, de amor, de grandiosidade para a sexta-feira. E a gente vai para a 55ª edição, onde a gente vai passar de 300 mil pessoas. Uma noite prevista, uma noite quente, noite estrelada, sem uma nuvem no céu, né? E um repertório para fazer todo mundo se divertir, dançar, um repertório muito arrojado, não é? E nós teremos, nesse dia, gratuitamente, 2.300 cadeiras. Obrigada pela sua participação, e agora a gente segue com muito mais novidades aqui na agenda. Amanhã, à noite, na LED, acontece a Festa Atlética. Quem comanda a festa é o sertanejo Léo Moraes, com a participação do DJ Breno Fonseca. A animação começa a partir das 11 da noite. No sábado, tem mais música, com a cantora Ana Carolina, que canta os maiores sucessos da carreira. A apresentação será a partir das 10 da noite, no Senacom. Na Vila Vicentino Elvira Dias, acontece a Festa Caipira, em prol do asilo. A festa terá bingo e barraca com comidas típicas. A animação tem início a partir das 4 horas da tarde. Já no chalé Cristiano Osório, no Instituto Moreira Salles, a opção é a exposição Arvorescências, com 30 fotografias e 10 poemas. As fotografias de Maurício Vieira foram tiradas em três países, Brasil, Angola e China, lugares com os quais o autor desenvolveu uma intimidade suficiente para captar imagens, cujo significado vai além do mero registro. Devido a um trágico acidente, os sobreviventes exibem condições físicas únicas. Já para quem gosta de ação e aventura, a Dica é a nova versão do Quarteto Fantástico e estreia no Centerplex Cinemas. Quatro adolescentes são conhecidos pela inteligência e pelas dificuldades de inserção social. Juntos, são enviados a uma missão perigosa em uma dimensão alternativa. Quando os planos falham, eles retornam à Terra com sérias alterações corporais. Munidos desses poderes especiais, eles se tornam o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, o Tocha Humana e o Coisa, o Grupo Sione, para proteger a humanidade do ataque do Doutor Destino. Estão prontos para o espetáculo? Devo alertar o Corpo de Bombeiros? Com todas essas dicas bacanas, eu tenho certeza que o seu final de semana vai ser demais. Até a próxima!